Alô galera do canal Aquamundo, é grande prazer, minha satisfação, galera, tô fazendo mais um vídeo aqui, galera, hoje tá sendo dia de secar tanque, dia de tirar ninhada que está em cima, pra colocar embaixo, tá uma loucura aqui, e separar peixe também, pra nossa irmã nininha, é isso mesmo, a dona do lírio do vale, da escola onde teve o café da manhã, onde Pamela Betta fez o café da manhã, e aqui galera, ó, bombou, ó, bora ver, as Daphna, tá por onde ela, tem muita Daphna aqui, ó galera, Muita Daphna aqui, ele dá a frente com força, chequei esse tanque aqui, galerinha, vou mostrar aqui, tô secando esse tanque, vou dar uma lavada nesse tanque, porque as Betta daqui, galera, que tá aqui em cima, ó, já cresceram, galera, tem que sair daqui, aqui, aqui é muito apertadinho, aqui é pra, não era nem pra passar mais de que vinte dias aqui, galera, as Betta já tava pintando, ó, ó, com a Galaxy, já tão pintando, né, galera, aqui deve ter umas trezentas, tem até uma Betta que não é daqui, esse machuzinho aqui, tira ele daqui, né, galera, botei ele pra sala, que aqui é, é um machuzinho de Black Dragon, né, é, Black Dragon, que é daqui, bota lá pra dentro, vamos secar aqui, vai ter muito aberto, galera, onde? tem que ficar de uma mais bonita que a outra, ó, isso tudo é cói, galera, tudo é cói, vai ainda cair a cor pra pintar, tudo cói, ó, olha esse aqui que subiu agora, galera, olha esse, que Betta arrumada, arrumada, topada, olha a abertura da bichinha, que ia aparecer, né, galera, que ia aparecer, aí a gente vai tá trocando, botando esse peixe, nessa aqui, galera, ou nessa aqui, ó, a gente vai tá botando nessa aqui também, ou nessa aqui, ó, vou tirar essas Betas todinhas, que vai pra, vai pra o Lírio do Vale, essas Betas aqui, né, vai ser pro Lírio do Vale, vou tirar essa Betas todinha daqui, vou separar alguns matrizes pra mim, e alguns vai pro Lírio do Vale, doação, galera, é, pra nossa irmã e Ninha aí, dá com a Munda aqui, vai pra um precinho muito top, é quase como se fosse uma doação, o dinheiro que pega aqui é só pra comprar ração, e ajudar a nossa irmã e Ninha, que está sempre aí orando pela gente, e apresentando a Aquamundi em oração, então é isso aí, galerinha, agradeço a Deus por tudo, e por todos, galera, esquece não, galera, divulga esse canal, o Aquamundi, para muita gente aí, que necessita, de, de uma palavra de Deus, e que Deus continue abençoando você e sua família, e a sua parentela, é isso mesmo, que Deus continue abençoando poderosamente na face da Terra, então, agradeço a Deus por tudo aí, e por todo, e também tirar uma dúvida aí, de muita gente, galera, que muita gente diz assim, Alizeu, cara, eu estou querendo, que nem o nosso irmão, estou querendo cruzar, um CT, com COI, eu posso cruzar? Alizeu, eu estou querendo cruzar, um Fancy, um Fancy, com CT, eu posso cruzar? Galera, os peixes que nascem, que surgem de hoje em dia, é uns peixes que vem, que vem, como é que posso dizer? Que vem através de mistura, cruzo esse com esse, vou trabalhar, e vai nascer isso, vai nascer, mas tem um trabalho, a ser feito, tem um trabalho a ser feito, tem uma paciência, a ser esperado, o peixe que crescer, o peixe que desenvolver, Alizeu, mas eu fiz essa cruza, cara, só eu preciso, só o peixe que não presta, sim cara, não vai sair da primeira cruza, você vai ter que cruzar a primeira vez, vai ter que cruzar a segunda vez, tem que ver que na terceira vez, começa a mostrar aquilo, o que eu e você esperamos, então, criar beta, é ter paciência, criar beta, é esperar, então espera que vai dar certo, espera que você vai conseguir, chegar ao seu objetivo, espere, espere que vai dar super certo, para a honra, e glória do Senhor Jesus Cristo, é isso mesmo, então, galerinha, não esquece, galera, dá um likezinho aí, dá um like, divulga esse canal, esse canal está crescendo, galera, de um jeito, que esses últimos dias, a gente está tudo acima da meta, da média, a gente está tudo acima, a gente está acima de, nove mil e pouco, de ação, por hora, nesses 28 dias, estamos sempre lá em cima, com a honra e glória do Senhor Jesus, e eu agradeço a Chequina Betta, agradeço a Fábio Martins, agradeço a Israel, agradeço a Maurício, agradeço a Rallison, também a Aquaventura, agradeço a todos as que eles, muitos, a Lucas, é tanta gente que estão abençoando, assim, em termos de divulgação também, de divulgando o nosso canal, para que nós crescemos cada dia mais, e eu estou anotando, que a gente estava com 13 mil e não sei quanto, 33 inscritos, 13 mil e 333, um negócio assim, de repente, nesses últimos dias, nesses últimos cinco dias, se inscreveram no nosso canal, mais de 30 pessoas, então, isso é para a honra e glória de Deus, Deus é quem faz isso, então, nós agradecemos a Deus por tudo, e que você venha estar com a sua criação, dando super certo, e que a gente venha divulgar também a tua criação, é, a gente tem o prazer de divulgar você, a gente tem o prazer de lhe ajudar, a equipe Aquamundo tem o prazer de ajudar você, e a crescer no hobby, então, eu agradeço a todos que, inscritos no canal, e aqueles futuros que vão ser inscritos, e eu agradeço a aqueles fora do Brasil, que estão também se inscrevendo também, Aquamundo tem muito o que crescer, e vai crescer para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, agradeço a Deus, e que Deus seja o nosso crescimento, o nosso escudo, e sempre a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, então, agradeço, fique na paz, que Deus venha fazer morada no seu lar, na sua casa, porque ele precisa, tomar conta da sua família, mas para isso você tem que, convidar o mestre, a entrar na sua casa, abre a tua porta para ele, ele está dizendo assim, a tua porta aí bate, se você abrir, eu entrarei e farei morada contigo, mas se tu não abris, eu ficarei lá fora batendo, insistindo, porque Deus, ele não desiste do alma, por qualquer coisa não, Deus, ele pagou, o preço muito caro, para ter eu e você do lado dele, então, agradeço a Deus, continua nessa tua força, em nome do Senhor Jesus, Deus.